O que você tá escutando aí? Como é que é a música? Que música que é essa? Ufa! Música de quem? Quem que tá cantando aí? Você tá cantando? A Ana! A Ana? Como é que a Ana canta? Mas não tá na orelha, tá na bochecha. É, aí agora tá na orelha. Acabou? Acabou a música? Acabou o rumo do cabelo? Bagunçou tudo o seu cabelo. Vai guardar? Onde que você guarda? Ah, você guarda no carrinho. Nossa, que legal, hein? Parabéns pela organização. O que que você vai tomar? O que que é isso? Mamar. Mamar? Nessa mamadeirinha aí, pequena? É? É? Muito pequena essa mamadeira aí, hein? Não é? Mamar. Beleza, mamei. Gostoso. Pronto. Quem fez esse mamar? Quem fez esse mamar? Eu. Você? Uhum. Como que você fez? Com água? Água. Leite em pó? Leite. Leite em pó? Eu espero. Eu espero. Onde você vai? Leite. Vai pegar leite? Leite.